Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê ArtLife Já convido vocês, gente, por favor, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito Compartilhe essas transmissões, os vídeos, e eu quero mostrar pra vocês hoje a peça que eu trouxe Super delicada, fácil de fazer, com scrap, guardanapo, pintura Quer aprender essa linda caixinha de chá? Então vem comigo, roda a vinheta e bora pro passo a passo Então pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer, decorar essa linda caixa de chá Olha só, tem aqui uns matanapos que eu tirei, olha só Essa daqui, ela tem uma tampinha, e junto a essa tampinha, ela vem com esse vidro com o nome chá Tá? É muito linda essa caixa, é muito útil você colocar uns sachê de chá aqui, bem legal Então, o que foi que eu fiz aqui no MDF? O MDF é aquela preparação básica que vocês fazem Pode passar alguma lá com colô, alguma lá com diana, base acrílica, tá bom? E aqui eu utilizei, pra fazer essa pintura de negro, olha só, é uma pintura bem manchada, mesclada Eu utilizei a minha tinta PVA verde bandeira, e a minha tinta PVA branca, tá? Eu vim fazendo essa mescla aqui, vai dar esse verde meio azulado Aqui nessa parte aqui da divisória, eu pintei com a minha tinta, como eu não tinha a tinta azul Eu utilizei até mesmo a tinta Vitro, que é uma tinta para vidro, como ela é uma tinta solúvel em água Então, misturei com um pouquinho da minha tinta verde e branca, né? O verde bandeira e o branco Então, deu essa tonalidade aqui, a minha azulada, que eu pintei essa divisória Aqui na parte de baixo, eu fiz a mesma coisa, pintei com a minha tinta azul Eu fiz a mistura do azul, azul intenso, com o verde e também o branco, novamente Mas, predominando mais a parte azul, e ficou essa parte aqui, tá? A parte aqui de cima, como eu vou utilizar a guardanapo, eu fiz uma pintura mais clara possível E ficou assim E na parte de dentro, a mesma coisa, eu fiz aquela mescla com a tinta verde bandeira e branco, tá bom? Aqui, na parte das laterais, aqui tá no MDF cru Como o meu MDF é claro, aqui eu não precisei pintar de branco Eu vou colar o guardanapo aqui mesmo no MDF Vocês vão ver que ele não vai distorcer a cor, por conta da superfície da própria madeira, que já é clara E vou estar utilizando esse guardanapo aqui, ó Guardanapo de uma papolas azuis É... mini, mini Floyd, né? Vou estar utilizando esse E esse papel aqui de scrap, rosas brancas Olha só, esse papel de scrap, dupla face Eu já recortei também aqui umas barras na qual eu vou estar utilizando pra fazer a aplicação aqui na minha caixa, tá? Com a técnica scrap de cor Que eu vou estar utilizando também com o guardanapo e as pinturas que eu estou acostumado a fazer Aqui tá o meu papel, olha só Já recortei aqui a faixinha, tá? Cortei, é... bem assim, do tamanho da minha caixa Ela tem 5 centímetros de altura, tá? É... por largura, eu troquei a minha régua Ela tem mais ou menos de largura Ela tem... deixa eu ver aqui, gente 18 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, tá? Então, aqui eu vou estar utilizando a cola branca Essa daqui, ó Eu vou passar a cola aqui na... Na superfície aqui do... da minha caixa Pra fazer a colagem do papel, tá? Ó Passo cola Essa cola artesanal é boa Porque ela já tem esse bico, né? Então facilita pra você ter o controle da quantidade de cola Olha só Coloquei Aí eu venho com o pincel de seda Pincel de cabo amarelo E eu venho assim, ó Vou esticar essa cola Tá? Esticar a cola assim com o pincel É muito importante que toda a área tenha cola E eu venho colando o papel aqui Começo Aqui, pra dar o acabamento Eu sempre deixo mais ou menos Uns 2 ou 3 centímetros passando pra cá Tá? E vou colando o resto, ó Certo, bem Olha só, pessoal Fiz isso Aí eu sempre gosto de passar essa espátula aqui, ó Espatula da Condor É... Ela é boa, ótima O pessoal trabalha muito com cartonagem E aí eu venho e vou ficando o papel Tá? E faço a mesma coisa Vou passar cola aqui Com o pincel Dobro E faço a aplicação igual Como eu fiz desse outro lado Passa cola aqui Então, gente, o pézinho Que vocês viram passando aqui na imagem É o pé do diretor, tá? Acabei esquecendo o material Pedir pra ele Foi buscar pra mim Ó Passei cola Estiquei com o pincel E vou colar aqui O meu papel Ó Colo Veio com a espátula Fazendo isso aqui Tá? É... Tiver algum excesso de cola Você tira assim na mão Pra não manchar o papel Olha só Olha, gente Ó Lembra do acabamento Que eu falei pra vocês? Eu dobrei o papel pra cá Aí venho com essa outra Tirinha de papel E vou colocar aqui, ó Aqui em cima Olha só E aí fica esse acabamento Que tá parecendo a emenda Tá? Olha só, pessoal Fiz todo o acabamento aqui Forrei a minha caixinha Na parte de fora Aqui na parte de baixo Você pode fazer o mesmo procedimento Recorta o papel de scrap Ou você pode pegar até um papel de scrap Um pouco maior Cola E aí você vê Com o estilete de precisão Vem fazendo essa parte aqui Que aí você consegue Ter uma precisão No acabamento Tá bom? Para dar um acabamento Aqui na parte Essa parte aqui, ó Eu Trouxe pra vocês hoje Essa sugestão Essa meia pérola adesivada Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fiozinho de cola A mesma cola Que eu usei Cola branca, tá? Que eu usei pra fazer A colagem de papel Eu vou colocar aqui Um fiozinho de cola Pra colar A minha meia pérola, ó É bem pouquinho, tá gente? Bem pouco mesmo Pego aqui Destaco E aí eu venho colando, ó A cola Ela vai ajudar O alto colante Da Da minha pérola Não sair Vai ficar assim Tá? Bem Bem delicado E vou fazer isso Em volta Da minha caixa toda Olha só Coloquei as meias pérolas Aqui em volta E coloquei também Aqui na extremidade Do friso Da minha caixa Uma em volta De cada, ó Tá bom? Agora Aqui na minha Na tampa Eu vou fazer a colagem Do guardanapo Como eu expliquei No início do vídeo Aqui eu tenho Cola gel pra decupagem Vou pegar o meu pincel De ceda E vou passar aqui, ó Passar aqui Diretamente no MDF Olha só MDF é um MDF Claro Então eu vou estar Colando o guardanapo Diretamente Na madeira Tá? Então não vou Não vai ser preciso Passar Tinta Caso você pegue O MDF aí Um pouco escuro Você pode estar Pintando de branco Ó E aí eu vou colando A barrinha Aqui, ó No meio do guardanapo Só fiz aplicar o guardanapo Eu não estico Só aplico ele E aqui eu venho Com o O plástico E faço a aplicação Olha só Gente Colei o guardanapo Aqui Agora eu venho Com a minha Cola gel E vou passar Em cima do guardanapo Pra fortalecer ele E ajudar Na fixação Tá? Vou passar aqui Com o pincel De ceda Passo em cima De todo o guardanapo Que eu apliquei Aqui na minha bota Tá? Olha só Agora Tem umas As florezinhas Do meu guardanapo Eu recortei aqui Algumas menores Eu vou fazer a aplicação Aqui Com a cola gel Na tampa Da minha caixa Ó Passo aqui a cola Coloco em cima Como é uma figura menor Eu venho E já Já Passo a cola por cima Já vai dando Um reforço Na cola aqui E vou fazendo isso Nas extremidades Fiz a colagem Aqui Olha só Eu ia no início Do projeto Fazer a colagem Nas quatro Pontas Da minha tampa Mas eu resolvi Pra ficar mais delicado Fazer a colagem Aqui E nessa outra Serna me dá Tá bom? Agora gente Eu vou fazer Um complemento De pintura Pega com o pincel Que é o chanfrado Número 10 Vou pegar Com um pouco Da minha tinta verde De oliva E Vou fazer isso aqui Eu vou dar uns batidinhos Olha Pra imitar Os matinhos As avegundas Olha só Aqui da minha Na figura Que eu fiz Do guardanapo Tá? Que eu fiz A decupagem Então Eu só Me desço Um pouco Pincel Na tinta E faço isso aqui Faço a mesma coisa Nessa outra Aqui também Solta a folha Aqui Pega um pouco Do verde Maçã Faço um pouco Também Um batidinho Aqui Tiro o excesso Olha só Olha só Fiz isso aqui Agora eu venho com o meu pincel filete da Condor 422 Número 0 Eu vou Eu gosto de dar uma diluída Eu vou diluir um pouco da tinta verde De oliva De oliva De lua aqui um pouco Pra trabalhar com esse pincel É muito bom Você diluir a tinta Que aí você consegue fazer traços mais longos e finos Ó Tinta E onde eu fiz os batidinhos Eu vou puxar uns galhos Olha Os galhos Pra cá Olha só Puxo pra cá Puxo pra ultimidade Vou puxar pra ultimidade O que é assim Tá Pra esse lado de cá Que falhou um pouco Eu puxo pra cá também Olha Tá Pego mais um pouco de água Dou uma diluída na tinta E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui Olha Feito isso Agora eu vou pegar aqui a minha tinta Branca Com o pincel de chato reto Aqui eu tô utilizando o número 10 Tá Dou uma diluída no pincel Aliás Umedeço meu pincel Pega com a minha tinta branca Só na pontinha aqui E aonde eu fiz o batidinho Eu vou fazer umas florzinhas Uns meus hotes Ó Então eu faço uma pétala Duas, três, quatro E os meus hotes Ó Pego mais um pouco da tinta Eu faço do batidinho Uma base Pra que eu possa fazer essas florzinhas Ó Pra imitar umas flores Esboaçantes Que enfeita muito bem A sua decoupagem Dá um charme bem legal E fica super delicado Então eu faço uma pétala Duas, três, quatro E os meus hotes Com a minha tinta amarelo Amarelo ouro Aí eu venho E faço O miolinho Dessa florzinha Olha só Tá Fiz isso aqui E vou fazer a mesma coisa Desse lado aqui Olha só pessoal Agora fiz toda a pintura aqui E vou fazer a colagem Aliás A fixação Da plaquinha de chá Tá Então eu venho Trago aqui Ó A minha peça Ela tem umas presilhas Aqui de De ferro Eu levanto Pra prender o meu vidro Aqui No meu visor Tá Então eu venho aqui Olha Desço Aqui Desço desse lado Tá E aí eu fixo As presilhas De metal Aqui Olha só gente Como ficou Super delicado Gostaram da ideia De hoje? Então já dá o like Se inscreve no canal Com baixo Comenta Compartilha E até o próximo vídeo Tchau